UNIBLACK Se liga LEC O Direção E o Tom Castro E quem? Quem? Não existe nem escasso nos beats Summer festival é real Afinal seja o sal que dá sabor e brilha como um cristal Sua luz dissipa as trevas e acaba com o mal Jesus o sal da justiça Rega a semente e não desperdiça Pode ser a menor mas vira grande hortaliça Exposta como testemunho não fica omissa 2020 não foi fácil Muita dor e muita luta contra a depressão Não se assusta não murmura não se ter pressão Circunstância que machuca e faz um bom cristão Senhor perdão pelos nossos pecados Que pelo seu sangue nós sejamos lavados Vazes quebrados que hoje são restaurados E agora pela mandoleira nos tornamos machucados Be one, summer festival Eh 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 oh Eh 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 oh B one, summer festival Eh 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 oh Eh 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 oh B.A. e você chegou, Jesus é rei então segue o flow Quando eu disser rei vocês dizem ho Hey ho, hey ho B.A. e você chegou, Jesus é rei então segue o flow Quando eu disser rei vocês dizem ho Hey ho, hey ho Ei ah, apresenta o meu clã, viu ah Que o sol brilhe mais forte na sua manhã Ei ah, apresenta o meu clã, viu ah Sejamos um definição de plural singular Um só corpo, um só Deus, um só caminho pra chegar Nós por nós, Deus por nós, nada pode separar O seu amor que constrange a ponto de salvar Sei que é difícil essa caminhada Carregue sua cruz, não desiste, não para Eu tô aqui pra te abraçar, seguimos nessa jornada Busque Cristo, fecha a porta, Ele tá na sua casa Somos Storm House e fora da caixa Nenhum solo do palco e aguarda na baixa Dizendo acelerador, já passeio de marcha Vitorio na dor, cada luta muda faixa B1, Summer Festival B1, Summer Festival B1, Summer Festival B1, você chegou Jesus é rei, então segue o flow Quando eu disser rei, vocês dizem ho Hey ho, hey ho B1, você chegou Jesus é rei, então segue o flow Quando eu disser rei, vocês dizem ho Hey ho, hey ho B1, Summer Festival Hey ho, hey ho Hey ho, hey ho